E aí galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão Estou aqui ó, na Savers, moleque Vou mostrar pra vocês hoje o que os americanos não dão valor aqui nos Estados Unidos Muita coisa boa, só que aqui eles se desapegam nessas coisas muito fácil Só que o digão aqui é selo Július, né moleque Já cansei de filmar aqui pra vocês, mas chega coisas novas todos os dias nesse lugar, mano, é muito legal Você tá ligado, quem é pobre que nem eu, fica aqui acompanhando as coisas que chega Mas antes de começar o vídeo, você que é novo, me dê essa chance, se inscreva no meu canal Deixa um comentário, um like que você não vai se arrepender E não fique constrangido quando eu falo pobre, porque tudo que a gente mostra nesse canal aqui é coisa barata, coisa acessível pra todo mundo Já se inscreveu? Já deu like? Então vamos para o vídeo, solta a vinheta! Se liga nas tranqueiras da boa, rapaziada Olha aí ó, jogadão do jeito que a gente gosta Olha que top Já dou de cara com o DVD aqui, já dou de cara com isso aqui, mas isso aqui tá caro Porque esse aqui eu consigo comprar por 2 dólares no Walmart Então isso aqui tá caro Mas esse aqui é DVD, é do antigão, ó 9,99, não compro nem a pau Olha quanta coisa que tem, rapaziada Olha esse negócio antigão 6,99, ninguém dá valor nisso aqui Todo mundo despeja isso aqui pra não falar que joga fora Então esse aqui seria um lixo dos americanos que não usam 3 dólares aí, DVD, ó Esse negócio de rádio, de toca-fita Olha lá, novinho, funcionando Aqui você pode ligar a tomada Você pode fazer um teste pra ver se tá funcionando ou não O monitorzinho, ó, de lixo, ó 6,99, mas se acha mais barato por 2,99 Isso aqui é dela, ó Aqui ó, 6,99 também Então é tudo muito barato Mas tem muita, mas muita tranqueira Olha isso daqui Olha essas marcas aqui, ó DVD, 6,99 Mas tem DVD mais barato ainda Tem os vídeos cassete Olha isso aqui Dá pra você pôr 5 CD de uma vez Olha só Impressora Tem umas coisas bem antigas Olha esse micro-ondas, antigasso, cara Olha isso aqui, ó Ninguém dá valor nisso aqui, ó Olha como ele tá limpinho, gente Ó, limpinho 6,99 Olha essa marca aqui, cara Antigassa, cara Tá vendo? Muito, muito legal, né? Tem aspiradora Tem Tem coisas antigas Tem coisas relíquias, mano Olha isso aqui Olha isso aqui Não sei o que que é Olha isso Antigassa, 9,90 Tem a tomada aqui, ó Tem a tomada Tá vendo, ó Dá pra você testar Muito legal, né, gente? Muito legal mesmo Ai, pesado Isso aqui ninguém dá mais valor, né, cara? Mas é uma máquina Uma filmadora Olha, ó Tem todos os acessórios aí dentro Da Sony e tal, tudo Olha que antiga, cara Que legal, velho Olha isso Isso aqui ninguém dá valor mais, né? Mas tá aqui Pra você comprar se você quiser 4,99 Isso aqui eu não sei como que é Mas provavelmente você abre assim 4,99 Olha isso Tem isso aqui também Não sei pra que que serve E olha quanta tranqueira, gente Tranqueira da boa, rapaz Olha só 6,99 A gente fala tranqueira Porque é uma maneira simples de falar, tá? Não vai ficar bravinho, não Porque eu tô menosprezando as coisas Não tem nada a ver uma coisa com a outra Eu só tô falando pra vocês Uma linguagem mais de boa Aqui é uma maletinha Não sei pra que Não sei que é essa maletinha aqui Mas é uma maletinha Até que uma moletinha novinha Talvez pra colocar um computador aí Sei lá Tem essas coisas aqui também, ó 6,99 Tá vendo? Uns museuzinhos, ó Olha só Pra quem não tem nada Tem a gente que compra Que ganha E doa pra cá Aí eles ganham um cupom de desconto De 30% Nas compras Que eu vou fazer aqui na Savers Olha, tá vendo? Essas malas aqui Pra viajar Diferente, ó Ó Essa aqui é 7,99 Ó 7,99 de rodinha Legal, cara Olha isso aqui também Essa aqui é a mala do viajante Olha 9,99 Mas essa aqui é das antigas, hein, cara Ó Mas mesmo assim, ó Ó Olha, bicho Pesadaça Dá boa Mas só isso aqui já dá o Já vale o Só isso aqui já vale o peso Da que você pode viajar na companhia Mas tem muita coisa Olha essas malas antigas aqui, velho Ninguém dá mais valor Nessas coisas aqui, ó Ó Por isso que é jogada aí Ninguém quer, ó Tem coisas novas Isso aqui, por exemplo, ó Muito novo, ó Você vê que foi usado quase nada Mas, ó É uma linha bonitinha Tá tudo novinha Tem uns quadros ali também 6,99 os quadros, ó 7,99 Aqui pra você ter uma noção do tamanho da loja Desse lado aqui do fundo, ó Ela é gigantesca Roupas Nossa, super baratas, cara Tá vendo, ó A dica que eu dou pra vocês A dica que eu dou pra vocês Que toda quarta-feira Chega coisa nova O legal é você vir toda hora Nessa loja Mas toda quarta-feira Tem coisa Sendo Július aí, moleque Eles doam pra este lugar Olha só Coisas ant... Gente, eu vi casos e casos De pessoas que compraram coisas aqui Antigas Que não sabiam Que tinham valor algum E acabaram vendendo Porque descobriram Que tem muito valor Então, você acha Muita relíquia aqui, tá? Olha aqui, ó 5,99 Ah, tá novinha Olha isso aqui Não sei o que é isso Não sei o que é Tá 5,99 Deixa eu ver Onde que abre isso aqui Não sei nem abrir Esse negócio Tivemos uma sanduicheira também Tivemos fazer crepe, né, mano? Zero, zero, zero Tem coisas aqui Que eu não pegaria nem a pau, mano Porque você vê que tá encardido De tanta gordura Mas tem coisa nova aqui, rapaziada Olha isso Tem coisas em caixa, ó Olha isso aqui É 3,99, ó Na caixa ainda Olha isso aqui Você vê que o negócio tá bonzinho também É 4,99, ó Olha isso Que legal Então tem coisas aqui Muito, mas muito boa O jogo do Xbox aqui, ó 2,99 Então tem coisa muito novinha aqui, ó Tem a panela antiga também Esse aqui Não sei o que é isso aqui De fazer Cozinhar pão Fazer pão Uma máquina de fazer pão 4,99 Tá vendo como tem coisas na caixa Aqui, ó Olha só Deixa eu abrir pra vocês verem Ó Vou abrir pra vocês verem Ó, na caixa Nunca usada Olha aí Tá vendo Manualzinho tudo, ó Ó Não sei o que é isso aqui Ah, esses negocinhos aqui, ó Olha que legal, cara Umas coisas diferentes Olha o preço Aqui não tá marcando o preço Ah, tá aqui assim, ó Completinho 6,99 Olha isso aqui, ó Também de fazer sorvete Olha que bacana 5,99 Na caixa Novinho Mas olha isso aqui, ó Isso aqui Tudo sujo Tudo encardido 6,99, cara 0,00 Olha o preço 4,99 De fazer as coisinhas aí, ó De fazer bala Olha que legal Isso aqui tá lacrado, ó 5,99 De fundir, ó Tá vendo, pessoal? São vários corredores Cheio Mas cheio de coisa O que é legal É pra você que chega aqui agora Talvez você não tenha nada na sua casa Talvez isso daqui Talvez este lugar Vai te ajudar A você começar a tua vida O maior problema É que você às vezes é orgulhoso Não entra nesses lugares de pobre Aí você acaba se ferrando Querendo comprar coisas novas Você não tem dinheiro Quando chega Ou você quer salvar dinheiro Você não consegue Porque você quer comprar tudo mais caro Não, vou chegar lá Vou organizar minha casinha Vou ter tudo do bom e do melhor Você vai ter Eu torço pra que você tenha Mas não descarte este lugar aqui Esse lugar é muito bom Pra recém-chegado principalmente Você vai salvar o teu dinheiro Tudo que é vendido aqui É voltado pra instituições de caridade Então você vai estar ajudando Muita gente fazendo isso também Tá vendo, pessoal? Como é que é grande, ó Olha quanta taxa Olha quanta cerâmica Que legal, ó Coisas antigas Relíquias Olha aí Vamos ver quanto tá o preço Dessas coisas aqui Bem, aqui não tá o valor, né? Mas é tudo baratinho Pelo jeito é Pelo jeito é 2,99? Não sei Alguns tem preço Deixa eu ver esse copo aqui, ó 3,99 Copo caro Sendo que você compra mais barato Mas é antigo Conjunto, tá, pessoal? Do conjunto Não é preço de uma unidade só, não Olha isso, ó Ó Olha E você vê que tem coisas muito novas aqui, cara Olha que bonito esse, cara Que lindo, cara Zero Você vê que não é usado algumas coisas, entendeu? Olha Roupas e roupas e brinquedos Vou mostrar até uns brinquedos pra vocês Tá vendo isso aqui, ó? 28 peças, ó 10,99 Ou seja, isso aqui Isso aqui Isso aqui tudinho, ó Por 10,99 Olha só Você vê que não tem sujeira Que é bem limpinho Tira tudo a gordura É feito tudo no processo Antes de colocar na venda, entendeu? Olha só Olha que coisa bonitinha, gente, ó Olha aqui, ó 5,99 Tudo isso aqui de prato, ó Ó Diferente, cara Pra quem gosta Isso aí, 6,99 Olha que bonitinho Colocar açuquinha e tal Tudo Muito legal Você que não me segue no meu Instagram Que é ArrobaRodrigo.Veronese Lá eu mostrei pra vocês Que eu achei um Xbox 360 aqui Por 7 dólares Já achei Playstation 2, Atari Já achei vários videogames Porque o Rodrigão aqui é selos júdios, né? Então eu não saio desse lugar aqui Eu tô sempre aqui Vendo as coisas que chegam Fiz até amizade com as pessoas que trabalham aqui De tanto que eu venho desse lugar Então eu fico ligado na promoçãozinha Certo, ligado, né? E se você estiver gostando desse vídeo Por favor, já vai comentando aqui Se você gosta desse tipo de muamba Como o Rodrigão gosta É normal você ver coisas Televisão na rua Videogame na rua Isso é muito normal Olha o tanto de livro que tem também, ó Tá vendo? Ó Suas toalhas aqui 3,99 Tá vendo? 2,99 Mais uma visão pra vocês aqui, ó Aspirador de pó desses aqui, ó Que você vê nos filmes, né? Olha o preço É 9,99 Tá vendo? Taco de golfe aí, ó De beisebol E é tudo baratinho Olha esse tacão aqui, ó Ó 4,99 Mas eu acho mais barato ainda Quer ver? Pra quem gosta Deixa eu ver se eu acho mais barato Isso aqui tá 4,99 pra mim Mas eu acho que eu acho mais barato aqui Olha a bola da Wilson Se liga Se liga 2,99 Futebol americano Tem outras bolas de basquete também Tem da Nike aqui, ó Deixa eu ver da Nike Caramba 4,99 Olha que bonito Cara, olha que legal isso aqui Olha o carrozinho tudo Deixa eu ver aqui Olha, velho Que legal, cara Tô até vontade de comprar só pra me ver como é que é o gráfico do negócio Tem USB, olha só Não é antigão não, cara Deixa eu ver se eu tento abrir ele aqui Olha, cara Você coloca CD, tudo Tá vendo? Essas coisas que você acha aqui Que você não Eu nunca tinha visto isso na minha vida Cabo pra pôr na televisão Novinho, ó E eu nunca tinha visto na minha vida Sinceramente pra você, ó Microsoft, tudo Que legal, cara Tá vendo? Tem até brinquedo aqui, rapaziada Olha o tanto de brinquedo que tem Vamos ver aqui pra vocês terem uma noção Numa coisa aqui 2,99, ó Tá vendo? Tudo baratinho 3,99 o carrinho aqui, ó Tem coisa que não compensa também, não Mas é Tá vendo? Esses tipos aqui Tudo bem E tudo bonitinho, ó Olha aí, ó Deixa eu ver esse daqui Deixa eu ver esse daqui Deixa eu ver Esse aqui tá 3,99 É, tem muita coisa que não compensa aqui Que compensa mais se você comprar na loja mesmo Mas tipo essas coisinhas assim, ó Que é caro, ó Laptopzinho Deixa eu ver aqui quanto tá aqui 2,99 É baratinho, ó Tá vendo? Coisinha da Carlos, ó Coisa que ninguém dá valor, cara Ó Esse aqui não tá com valor aqui não Mas tem muita coisa Tipo esses brinquedos grandes assim Tá vendo? Funcionando Tudo direitinho, ó Ó Deixa eu ver aqui Qual que é o valor 2,99, ó Um baita do negócio desse aqui, ó Tá vendo? Sai a bolinha Opa Igual esse daqui, ó De controle remoto tudo, ó Tá vendo? 2,10 Desculpa 3,99, ó Airblade Tá vendo? Tem coisa boa ainda Cara Olha esse capacete Coisas antigas, ó Que os americanos usavam 2,99 Que as crianças antigas usavam, ó Outra geração Olha isso, cara Que bonito Lembro muito do Toy Story Que o Sid usava Tudo funcionando Olha aqui Com pilha tudo, ó Mexe tudo, ó 3,99 Muito barato, rapaziada É muito barato Olha isso Bonitinho Olha só Isso aqui Isso daqui é um tipo de coisa Que é muito caro No Brasil principalmente Uma cozinha todinha desse tamanho Com micro-ondas aqui, ó Que bonitinho Pra criançada brincar Olha o preço 5,99 Só porque tá usada Mas só você dá uma lavadinha Com jato de água Passa um sabãozinho Fica o filé de novo, velho Olha que bonitinho O preço tá aí, ó 5,99 E aí